Hoje, aqui na Câmara Municipal, nós tivemos duas vitórias. A derrubada do veto do prefeito ao projeto de lei que garante a existência de gremes estudantis nas escolas municipais e a derrubada do veto do prefeito ao início da discussão do plano de cargos e salários dos servidores da saúde. Agora, precisamos mobilizar os servidores da saúde e a sociedade para discutir qual o melhor plano de carreira adequado a atender as necessidades dos profissionais da saúde e a garantir a qualidade no atendimento que a população do Rio de Janeiro merece.